Pronto, então agora eu vou pegar o pinguinho de gasolina mental que ainda tem na cabeça de vocês e a gente vai começar aqui o estressados. Então, vamos nós. Antes de falar, o que é o estressados? O estressados a gente vai fazer o 1 e o 2. O 1 a gente vai fazer hoje e o 2 amanhã. Eles são uma compilação dos principais algoritmos que a gente precisa de vetores. O final de vetores. Ok? O final de vetores. É, preste atenção. Vamos lá. Não tem condição de vocês fazerem o código junto comigo hoje, porque vai ser aperreado por causa do tempo e vocês vão ter que estudá-lo para a semana que vem. Semana que vem, vamos entender. A gente está aprendendo blocos de construção. Então, antes de aprender a fazer variações, você tem que aprender o jeito base de fazer. É que nem culinário. Antes de você criar suas próprias receitas, você tem que seguir e ipsis liter e o que tem naquela receita para chegar naquele resultado. Você seguiu exatamente aquela quantidade, com aquele tempo, com aquela temperatura e você tem um resultado sólido. Agora você pode mudar. Ah, e se eu colocar mais baunilha? E se eu colocar a temperatura mais alta? E se eu colocar uns gotinhas de limão? Você só consegue variar se você é sólido na referência. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aprender os algoritmos clássicos. Tudo bem? Então, isso que eu estou fazendo aqui, que vou levar os próximos 50 minutos, explicando detalhe por detalhe, vocês vão ter que fazer em 10, 15 na semana que vem. Então, o que é que significa que vocês vão ter que treinar? Você faz, aprende, entendeu? Aí o que é que você faz? Apaga e faz de novo. Aí você faz, aprende, entendeu? Aí você faz o quê? Apaga e faz de novo. Qual é a tendência? Toda vez que você repetir o processo, você vai ficar mais seguro nos passos e vai demorar menos tempo. Mas por quê? Porque isso daqui é a base do que a gente faz em computação. Se você aprendeu o fundamento direitinho, a chance de você conseguir construir os próximos códigos, com segurança, é muito maior. Então, vamos lá. Passo 1. Exercícios de vetores, eles têm duas etapas. A primeira etapa é ler os dados. Então, eu vou pegar um exercício lá do comecinho. Cadê? Lá do comecinho, só para mostrar como é que lê os dados. Vai ser para qualquer exercício. Qualquer exercício. Qualquer tipo. Qualquer tipo. Bora lá. Vou pegar aqui o contar repetidos, só para a gente ter uma referência. No contar repetidos... Cadê? Blim, blim, blim. No contar repetidos, ele quer a seguinte coisa. Ele vai te dar dois números. O primeiro número diz qual é o elemento que você está procurando e o segundo diz a quantidade de elementos do vetor. Aqui eu estou resolvendo o exercício de vetores lá do começo. Então, a primeira linha eu tenho dois números. O que é que tem nos dois números? Qual é o valor que eu estou procurando e o segundo a quantidade de elementos. Então, a gente já vai aqui. Vocês lembram como é que eu leio dois números na mesma linha, sim ou não? Então, eu quero o procurado e a quantidade vai ser... Eu faço o meu input, depois eu mando quebrar em palavras e, por último, eu digo que eu quero que cada um deles se torne um número. Para cada... Eu estou fazendo no exercício do... Contar repetidos. Não, isso daqui não é o estressados. Eu estou fazendo a introdução para a gente fazer o estressados. Então, aqui eu peguei um exercício qualquer para mostrar que eu tenho algumas etapas. Primeira etapa, eu vou ter que ler as minhas informações. Aqui ele diz, ó, primeira linha vai dizer qual é o exercício procurado e, segundo, qual é a quantidade de elementos. Beleza. Eu já sei quem é o elemento que eu vou procurar e, segundo, eu sei quantos elementos vão ter no meu vetor. Próximo passo, eu vou criar o meu vetor. Vou chamar ele de vet, que vai ser um vetor de números e vou criar o vetor. Aqui, ó, meu vetor já tem as informações, sim ou não? Não. Ele está criado e eu sei quantas informações eu vou carregar, mas ele ainda não está carregado. Aí, agora a gente vai para o terceiro passo, ó. Fiz o pré-setup, criei o vetor, agora eu vou carregar o meu vetor. Para, começando de zero até quantidade, eu vou ler o número e colocar dentro do meu vetor. Então, o meu número vai ser, eu vou pegar o meu vetor, eu jogo dentro do vetor com o comando de push e eu pego um número colocando mais input. Isso vai pegar o próximo número, jogar para dentro do vetor. Pegar o próximo número, jogar para dentro do vetor. Pegar o próximo número, jogar para dentro do vetor. Quantas vezes eu vou fazer isso? Quantidade de vezes, porque foi a informação que eu li. Lembra, sempre que você estiver trabalhando, a primeira coisa que você tem que ter certeza é se você conseguiu ler as informações certinho. Então, vamos aqui, eu vou mandar imprimir o meu vetor. Então, no IDE, no caso do VS Code, a gente trabalha muito com atalhos. E você consegue, por exemplo, ver quais são as ações e os atalhos. Nesse caso aqui, dessa IDE Online, apertando F1, aí vai aparecer uma coisa que a gente chama de paleta de comandos. Todos os comandos da IDE vão estar disponíveis aqui, todos. Então, por exemplo, um deles seria ligar e desligar o terminal. Entendeu? Aí, no caso aqui, ele vai dizer que o atalho para ligar e desligar é Ctrl J. Então, com Ctrl J eu consigo ligar e desligar. E isso aqui é muito útil para fazer os exercícios. Então, vamos aqui, eu quero o gatinho, né? Eu consegui ler as minhas informações? Sim. Eu estou procurando o elemento 5 e eu tenho 3 elementos no meu vetor. Eu li o 2, o 3 e o 6 e estão aqui os meus elementos. 2, 3 e 6. Só que o que é que eu tenho que dizer para ele? Quantas vezes o 5 aparece na minha lista? No caso, aparecem quantas vezes? Zero. Zero vezes. Por isso que ele dá o zero. Isso daqui é o que a gente chama de exercício de contagem. Porque eu vou varrer a minha informação contando algo. Poderia contar quantas vezes um valor aparece, quantas vezes um número par aparece, quantas vezes para todos os elementos da sala, para todos os alunos, quantos alunos com mais de 20 anos eu tenho. Isso é um exercício de contagem, porque eu tenho que passar por cada um e contar. Tem mais de 20 anos, quantas pessoas com mais de 12 anos que já tomaram picolé de morango? É um exercício de contagem. Então a gente vai agora para a lógica do nosso exercício. Se é uma contagem, eu preciso de um contador. E aí eu vou varrer o meu vetor. Para essa informação, para essa busca, eu preciso saber a posição do elemento, sim ou não? Não. Agora, basta saber o valor deles. Para todos os valores, esse valor é o valor que eu estou procurando? A posição dele não faz significado, não faz diferença para mim se ele é o terceiro, quarto ou quinto. Basta que eu passei por todos os valores. Então aqui a gente pode usar aquele for que é assim, para cada elemento do vetor. Lembra desse? A gente tinha essa opção aqui e tinha aquela opção com índices. Seja igual a zero, í menor do que vetor.length e mais, mais. Se eu precisasse do índice, por exemplo, me diga as posições que esse número aparece. Aí era outra pergunta. Se ele quiser saber as posições que o número aparece, aí o índice era importante. Como ele não quer saber as posições, só quer saber quantas vezes ele aparece para cada elemento do vetor. Atenção, se você colocar o in, não vai funcionar, tá? O in é outro operador, ele não funciona aqui. Mesmo que não dê erro, o comando que a gente dá é off. Isso daqui é o nome da variável. Poderia para cada valor no vetor, para cada x no vetor, para cada variável. Então, eu normalmente uso a palavra elemento. Para cada... Depois do off tem que vir a lista que eu vou percorrer. De onde é que esses valores vão ser tirados? Vão ser tirados daqui. Já tem que ser criado. Tem que ser uma lista que já foi preenchida para que eu possa percorrer. E aí, qual é aqui o meu teste? Se o meu elemento for igual... Cadê a informação que eu quero? Procurado, tá vendo? Se o elemento for igual ao elemento procurado, então o que é que eu faço? Aumento a contagem. Contador mais um. Já tenho a informação, já posso imprimir aqui que eu descobri quantos tem. Quando é que eu sei quantos tem? No meio da busca ou quando termina a busca? Quando termina. Então, eu só tenho a informação da quantidade quando eu saio do for. Terminou o for, eu passei por todo mundo e todo mundo que era igual àquele valor, eu aumentei. Opa! Cinco. 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 Seis. Seis vezes. Seis, seis, seis. Opa! Sete vezes. Sete, 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 sete. Pronto. Sete vezes. Então, agora eu posso dizer, ó. Tem essa quantidade de aparições. Então, Ctrl J. Enter e sucesso. Beleza? Isso daqui é uma ação que é fácil de entender o resultado dela. O que é que isso daqui faz? O que é que isso daqui faz? O que é que esse pedaço de código faz? Ele conta quantas vezes procurado aparece nessa lista. Então, se eu quisesse sacar ele daqui, vamos criar uma função pra ele. Function. Contar ocorrências. Contar ocorrências é um bom nome pra ele? Contar ocorrências. Contar as vezes que ele aparece. O que é que o meu vetor... O que é que a minha ação contar ocorrências precisa? Um vetor que é uma lista de números e um valor que eu estou contando quantas vezes ele aparece. E o que é que ele devolve pra mim? Qual é a informação? Um texto, um número, um boleano. É o número de ocorrências. Se eu estivesse perguntando esse valor existe na lista, quais seriam as possibilidades? Sim ou não? Qual é o tipo que representa sim ou não? Não. Boleano. Boleano é que é verdadeiro ou falso? Eu tenho o 5 na lista? Ou é verdadeiro ou é falso. Então, ó. Eu vou puxar agora o meu código todinho pra cá. Vamos ver se tem alguma variável que não casou aqui. Vete é vete? É. Procurado. Não. Procurado é aqui embaixo. Vete é a lista, não é? Vete é a lista. Só que eu estou passando ela aqui, ó. Vai ver. Tá? Atenção. O nome dessas variáveis aqui dentro, ele tem que se referir ao parâmetro. Eu estou pensando nos valores que eu recebo por parâmetro. Então, esse vetor aqui é o que eu passar aqui em cima. E aqui eu não estou pensando mais em procurado. Eu estou pensando em valor. O nome desses caras aqui pode ser qualquer um. Tem nada a ver com esses nomes aqui embaixo, tá certo? Aqui eu estou empacotando, enclausurando um comportamento. Que é o quê? Se eu te der uma lista e o valor que eu estou procurando, o que é que você tem que me devolver? Quantas vezes esse valor aparece nessa lista? O nome aqui pode ser o que eu quiser. Pode ser, inclusive, diferente dali de baixo. O nome aqui pode ser lista para cada elemento da lista. Se esse elemento for igual ao valor procurado, aumenta a contagem. E aí ele vai dar um erro. Por que ele está dando um erro aqui no number? Bora lá. Está vendo que ele está dando um erro aqui no number? Sim. Por que ele está dando um erro ali naquela função? Não tem retorno. Porque não tem retorno. Perfeito. Uma função que se propõe a fazer algo e devolver algo, ele devolve explicitamente. Através de qual palavrinha? Return. E aí, onde é que eu já tenho a resposta para retornar a informação? Aqui, depois do forno, né? O que é que eu vou retornar? Não. Não. O que é que eu vou retornar? Retornar a informação? O contador. Esse carinha que eu calculei, é ele que tem a resposta que eu quero no final. Aqui. Vamos lá. O que foi que eu fiz? Primeiro, entendi o problema, resolvi o problema. Agora, a gente vai pensar em como é que eu saco a parte importante da solução para fora daqui. Por quê? Porque se por acaso eu precisar contar a ocorrência de novo, eu sei como fazer. Com certeza, eu vou precisar disso daqui milhões de vezes. Porque milhões de vezes, você vai ter que varrer dados procurando a informação e computando essa informação. Depois, a gente vai aprender que a maioria dessas funções, ela já tem implementação pronta. Só que é importante primeiro construir para entender como é que ela faz e poder usar da maneira correta. Tudo bem? Existem níveis de abstração. Alguns você não tem como pular fora. É importante entender como é que aquilo funciona, para depois você... A gente está basicamente criando uma coisa que já existe. Vocês estão criando uma coisa que já existe para entender o que é que essa coisa que existe faz. Porque essa coisa que existe, vai existir com um catatal de variações. Então, vocês só vão entender o que é um find if, o que é um find com predicado. Quando eu conseguir explicar para vocês que eu tenho um laço, eu tenho um teste, eu tenho uma contagem, e esses nomes vão ter que fazer sentido. Estou fazendo uma contagem, estou fazendo um filtro, estou fazendo um mapeamento. E isso só faz sentido a partir do momento que a gente está criando aqui. Entendeu? Se você não entende nada de geografia, você vai olhar para o chão e dizer pedra, 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 pedra. Um geólogo vai olhar e dizer, bauxita, sei lá, mais um monte de coisa que eu... Não tem o nosso... O bauxita aqui, o cristal de quapso, sei lá. Tudo bem? Ok. Já que eu tenho uma função que conta para mim as ocorrências, como é que eu uso ela aqui embaixo? Esse conte não existe mais, né? É a função. Eu vou, posso pegar a função para resolver o problema para mim. Ó, agora a minha resposta é contar ocorrências. Quem é o meu... O que é que ele quer? A lista. Qual é o nome da minha variável que tem a lista? É o vet. Agora ele quer o valor procurado. Qual é o nome da variável que tem o valor procurado? Procurado. E agora eu posso escrever a minha... Eu não criei uma função que resolve uma parte do meu problema. O que é que essa função resolve? Se eu tiver uma lista e um valor, essa função consegue me dizer quantas vezes esse valor aparece nessa lista. Agora, para rodar essa função, eu tenho que passar os valores que ela quer. Primeiro, ela quer uma lista. Qual é o nome da minha variável que contém a lista? É. E agora ela quer um valor procurado. Qual é o nome da minha variável que tem o valor procurado? Procurado. Procurado. Eu criei os nomes das variáveis propositalmente diferentes. Para vocês entenderem que eu tenho dois espaços de memória diferentes. Um espaço está rodando a tua função principal, digamos assim. E aqui você está passando para um outro espaço de memória. Na verdade, é um outro local da pilha de execução. E esses valores. Então, sem dizer, eu preciso que essa função resolva esse problema para mim. Então, você cria um novo espaço na pilha de execução, copia os registradores e, entenda, copia esses valores para lá. Esses valores são copiados, o teu código roda. Quando ele chega, termina a execução, que ele encontra um return, ele devolve o return, desfaz a pilha de execução e volta para o canto original para continuar o código. E aí, eu tenho isso o tempo todo. Toda vez que você chama uma função, você tem um empilha, empilha, desempilha, desempilha, empilha, desempilha, desempilha. E aí, ele vai criando esse processo de fazer a tua computação. Nesse jogo de chamar funções, empilhar um novo escopo, copiar os valores, devolver valores e por aí vai. Todo mundo comigo ainda? Bora, quer? Vamos começar a aula agora. Agora que vocês entenderam o contexto, agora sim a gente vai chegar nos estraçados. Eu não posso me perder se eu não tiver encontrado, né? Vamos lá, pessoal. Só sei que tudo está muito, não tem que dizer qual é o espaço para fazer a característica. Pronto, quero. A gente leu o nosso vetor, não foi isso? Leu os dados, montou o vetor. Depois do vetor, a gente resolveu o problema. Depois de resolver o problema, a gente identificou que um pedacinho daquele código fazia sentido ser isolado. Que era o problema de contar referências. Era uma coisa tão costumeira que eu pensei, pô, eu consigo tirar esse código daqui e isolar ele num local, que foi o que a gente fez. Então, o código de contar ocorrências é um código muito comum. O que a gente vai agora é para códigos que a gente chama de... Como é, meu pai? De busca. Isso daqui são só algoritmos de busca. Eu tenho cinco variações de um algoritmo de busca. As quatro primeiras são fáceis, a quinta não. E o pior que a gente vai ver assinando aqui, quando tiver assinando a saideira, que se não tiver mais uma bolsa de gasolina mental. Mas vamos lá. O vetor não é a variável da lista? O vetor é a lista? A lista, tipo, está no outro lugar. Então, vamos lá. Esse código aqui, quando vocês abrirem o rascunho, ele vai chegar desse jeito, com um monte de coisa dentro, está vendo? Esse é o estressados. Quando vocês chegarem aqui, ele já vai estar com um monte de coisa dentro. Por quê? Porque nesse projetinho, vocês não vão trabalhar com a entrada e nem com a saída. Vocês não vão fazer isso. Vocês só vão fazer a função. A função que resolve aquele probleminha. Por exemplo, o probleminha que é resolvido no ensaio é perguntar. Esse valor existe dentro dessa lista? Essa é a pergunta. Sim ou não? Então, você vai resolver. Você não vai ler o vetor. Você não vai imprimir o vetor. Oi? Esse valor fez contagem de qual nome da função. A gente botou nela de contar ocorrências. Mas o nome é que... Não, aqui não está, não. Ela está no bloco 2. No bloco 2, o estressados 1 são só algoritmos de busca. O estressados 2 é que são algoritmos de contagem. Aquele é o primeiro exercício do estressados 2. Tudo bem? Então, por que eu fiz aquele? Porque eu acho que aquele é fácil de entender. Eu estou contando os elementos. E a gente fez todos os passos manualmente. Ali nós montamos o vetor, escrevemos a solução, isolamos a solução e usamos o código. Então, aqui a gente vai só escrever a função. A gente não vai montar vetor e a gente não vai imprimir nada. O processo de montar e imprimir está aqui embaixo. E vocês não vão mexer nisso. Tudo bem? Então, aqui a gente tem vários testes. Deixa eu abrir aqui o estressado. A gente vai fazer só a função ou o quê? Só a função. As listas já estão lá embaixo. Já está tudo montado. Então, quando a gente montar os estressados, cada um deles vai rodar um teste diferente. Inside, index of, find if. Cada teste vai testar uma função. E o nosso objetivo é treinar e escrever essas funções. E elas são algoritmos fáceis, que fazem sentido no nosso dia a dia. Por exemplo, a primeira coisa é uma pergunta. E como é uma pergunta de sim ou não, tem um boleano. Seria uma pergunta equivalente a existe alguma pessoa com sobrenome Silva na turma? Por exemplo, como é que eu sei? Eu tenho que... Pessoa por pessoa. Você tem o sobrenome Silva na sua turma? Você tem o sobrenome Silva na sua turma? E aí, se eu chegar pessoa por pessoa, eu consigo fazer essa busca. A gente vai ter uma construção padrão para elas, que vai ser mais ou menos assim. Eu tenho um laço. Eu preciso saber da posição do elemento, sim ou não? Não. A posição não. Se eu perguntasse aonde existe uma pessoa com o sobrenome Silva, aí a posição era importante. Tem que localizar na lista. É, mas como é só se existe ou não... Então, cada estressado é um tipo de lógica de função. É, é um tipo de agrupamento de lógica de função. Estressados 1 é busca, estressados 2 é contagem. O estressados 3 vai ser um pouco de filtragem com o uso de estruturas prontas. E o 4 a gente não vai fazer, porque é utilizando mapas. A gente pode até fazer depois, tá? Então, vamos aqui. Como é que seria esse? Para cada elemento do vetor, qual é a minha pergunta? Se o valor aparece dentro da... É. Se esse elemento tem esse valor, eu já posso sair fora da função e dizer que eu achei? Eu preciso chegar no final da lista para saber se ele existe ou não existe? Não. Na hora que eu achei alguém que tem esse valor, o que é que eu vou dizer? Sim, achei. Quando é que eu sei que esse valor não existe na lista? Seria um else aqui? Basta olhar o primeiro e eu já posso dizer não. Não existe o cara na lista. Eu só posso dizer que ele não está na lista depois que eu sobrevivi ao for. Toda vez que eu entro no for, o for pode acabar. Se ele acabar é porque eu achei o elemento. Se o for não acabou e eu cheguei na linha 12, o que é que eu tenho certeza? Que não tem, porque se tivesse eu nunca teria chegado na linha 12. Concorda? Então, nesse caso, eu posso dizer que não tem. Não tem else. Não faz sentido else. Bora lá. Nesse caso, eu tenho dois pontos de saída. Eu tenho um ponto de saída no meio, que é se eu encontrei o cara que eu estava procurando. Que é o que ele pergunta, ei, tem algum Silva na lista? Na hora que eu cheguei bem ali, que o nome dele é Fernando Silva, não faz sentido mais eu procurar no resto. Porque eu já tenho a minha resposta. Entendeu? Nesse caso aqui, eu tenho um ponto de saída no meio e um ponto de saída no fim. O meu ponto de saída no meio é quando eu encontro o elemento que eu queria. E no fim é quando eu sei que não tem ninguém na lista. Esse aí é o padrão, né? É, seria o retorno padrão. Não achei ninguém, então eu posso retornar a falsa. Essa daqui, bora só rodar pra mostrar que ele passa aqui no primeiro teste. Primeiro teste já foi, tá vendo? Agora a gente vai pro segundo. O segundo é uma pergunta ligeiramente diferente. Eu não quero saber se ele existe. Eu quero saber a primeira posição em que ele ocorre. Então, agora eu perguntaria, qual é a posição em que tem um aluno com sobrenome Silva na sua turma? Aí eu terei que olhar. Tem na posição 0? Não. Na posição 1? Não. Na posição 2? Na posição... Beleza, na posição 3 tem o Aloysio Silva. Então, eu termino o laço e digo, na posição 3 tem o Aloysio Silva. Mas esse Silva é mais de uma? Não. A pergunta é, qual é a primeira posição em que aparece um Aloysio? O que é que pode acontecer? Fofurinha, eu sei que você vai jantar. Mas você vai ter que assistir esse vídeo, tá certo? Quando chegar em casa. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Aprendi com minhas filhas. Eu disse, o que é isso? É o coração, né? O coração é assim. Por isso que eu tô gravando e vocês vão ter o código. Vamos lá. Pera, pera, pera. Pessoal, cognição é uma coisa que acontece em níveis. Primeiro nível cognitivo é, você é capaz de olhar para aquilo e aquilo tem algum significado. Eu tô tentando conduzir vocês para o primeiro nível cognitivo, que é onde vocês são capazes de olhar para cá e acompanhar a minha explicação sobre o que é que tá acontecendo. Se me jogassem dentro de uma aula de russo, não importa o quanto eu me esforçasse. Eu não entenderia uma palavra. Eu não tenho nem sequer o primeiro nível cognitivo. Se me jogassem dentro de uma aula de francês iniciante, como eu já fiz um semestre em francês, mesmo que eu tenha esquecido uma carrada de coisa, talvez ainda seja capaz de acompanhar uma construção ou outra. Mas é totalmente diferente o primeiro nível cognitivo, a compreensão do segundo, construção. Vocês não são capazes de construir isso daqui sozinhos? A ideia é, primeiro você compreende, depois você manipula, para por fim você conseguir montar livremente. Tá no passo um. Bora pro passo dois. Onde tá o primeiro elemento? E aí a gente precisa de um padrão, que é um padrão de todas as linguagens. Isso daqui você vai encontrar em todas as linguagens, a função pronta que faz isso. Deixa eu abrir ela aqui. Então se eu abrir aqui o Node, vou criar aqui uma lista. E eu poderia perguntar, ei, onde está, tá vendo a função pronta aqui? Onde está o elemento 3? Ele vai dizer que tá onde? No índice 2. 0, 1, 2. Se eu perguntar, onde está o elemento 7? O que ele vai dizer? Índice 3. Isso aí é no JavaScript, né? É, no JavaScript, a função do JavaScript. Eu tô rodando diretamente o interpretador do JavaScript. E se eu perguntar, onde ele tá o 9? Menos 1. Por quê? Porque menos 1 não é o índice válido. Então é um padrão de linguagem de programação, uma busca por posição, quando aquilo não tem significado, o que é que eu retorno? Menos 1. A gente vai criar isso daí, né? A gente vai construir essa função agora. Então bora lá. Mesma coisa do de cima. Dá pra chamar essa função que você usou no JavaScript? Dá. Seria vet.indexoff. Velho. Aí pronto. Tá resolvido. Entendi. Se eu mandar rodar aqui, já tá resolvido o problema. Tá resolvido o primeiro e o segundo. Só que a gente vai construir. Tá? Então vamos lá. Eu tenho que percorrer todo mundo, né? Que eu quero estar procurando o elemento. Só que agora eu preciso dos índices. Verdadeiro ou falso? Começando do zero. Menor do que vet.lenf e mais, mais. Isso daí, ó. Eu não consigo entender isso daí. Ó. Isso daqui eu tô percorrendo a lista. Qual é o primeiro índice da lista? Zero. Zero. Qual é o último índice válido? É 1 a menos do que o lenf. Se o tamanho da lista é 5, eu tenho 0, 1, 2, 3 e 4. O último índice é o 4. Então se eu tenho 5 elementos, eu vou começar do 0 e até antes do 5. Eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4. E aí, no final de cada laço, o índice aumenta em um elemento. É 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Porque seria os 5 elementos. Por isso que aqui é o menor. Não é menor ou igual. Porque o índice 5 não existe. Se eu tenho 5 elementos, o índice começa no 0 e vai só até o 4. O índice é o tamanho do vetor. É a quantidade de elementos. Aqui, ó. Obtenho o tamanho da lista. A quantidade de elementos. Beleza. Qual é o teste que eu tenho que fazer? I mais, mais é a mesma coisa que I mais 1. A mesma constituição aqui. Qual é o teste que eu quero fazer? Se o quê? Eu não tenho mais o elemento, mas eu tenho o índice. Então eu posso perguntar. Ei, esse vetor na posição I é igual ao valor que eu procuro? Eu não estou passando índice por índice? Elemento é posição 0. Você tem silva? Não. Elemento da posição 1, você tem silva? Não. Elemento da posição 2, se eu chegar na posição 30 e acabar, então eu sei que não tem. Mas se eu estiver na posição 2 e ele der o match, eu posso sair fora já da minha função? Qual é a posição daqui? É igual ao índice. É o índice. É o índice. É o índice da posição. Então se isso daqui der média, se isso daqui der verdade, eu sei que eu achei ele na posição I. Então o que é que eu posso retornar? Então o que é que eu posso retornar? I. 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 Por que isso daqui é útil? Porque tendo a posição, eu consigo alterar, remover, adicionar, adicionar antes, adicionar depois. Se eu sei a posição do meu elemento no vetor, eu faço o que eu quiser. Beleza. Em que momento eu sei que ele não existe? Quando acabar o for. E quando ele não existiu, o que é que eu retorno? Falso não. Menos 1. Menos 1 eu sei que ele não existe. Beleza? Então isso daqui é a implementação canônica, padrão do index of. Bora? Menos 1 é para dizer? Menos 1 é para dizer, é um padrão para dizer que não existe, não foi encontrado. Não foi encontrado. Exatamente. Quando você faz uma busca por posição, o menos 1 significa que ele não existe. Não existe. Por quê? Porque menos 1 não é um índice válido. É parecido com undefined? É a diferença que undefined é um tipo diferente. Undefined não é um número, é um tipo diferente de número. Só que aqui é uma posição, é um número. É certeza que vai ser um número. É certeza que vai ser um número. Isso daqui é sempre um número. Só que não existe posição negativa. Então quando você retorna menos 1, significa que não foi encontrado. Porque não existe posição negativa. Ei, qual é a tua cadeira do cinema? Eu estou na menos 7. Não faz. É do 0 para frente. Do 1 para frente. Beleza? Segundo algoritmo foi? Sim. Bora. Espreme aí a gasolina mental. Para ver se a gente consegue terminar isso. Próximo passo. Eu consegui entender o valor. Tudo que eu estava falando. Só o cara diz aí, né? O que? Está mais fácil entender. É, mas essa é a ideia. Vamos lá. Agora a gente vai para uma busca. Uma busca que a gente chama de busca por predicado. Predicado é um teste que dá verdadeiro ou falso. Por exemplo, ter óculos. Ele usa óculos. Isso é um predicado. Quais são as opções? Verdadeiro ou falso? Qual é a idade dele? É um predicado? Não. Por quê? Porque não é verdadeiro ou falso. É um número. Qual é o nome dele? É predicado? Não. O nome dele começa com vogal. É predicado? É. Porque ou é verdadeiro ou é falso. Beleza? Então, a gente chama de predicado um teste que eu faço num elemento e isso me dá verdadeiro ou falso. Aqui, a busca é a seguinte. Me diga a posição em que ocorre o primeiro número positivo. O que é o predicado? Ser positivo. Então, é uma... É para dizer, a posição. É a posição. É uma busca com condicional. Em computação, o que a gente chamou de condicional, a gente chama também de predicado. É, mas... Tudo bem. Mas é porque eu estou falando do... Por exemplo, abrindo aqui o Node. Ó. Quando a gente tem aqui um vet.find... Quando você usar a função, uma função que está pronta numa linguagem de programação, ó o que ele vai pedir para você. Um predicado. Então, quando você olhar para essa carinha, o que é que isso aqui significa? Que se eu estou buscando e ele quer um predicado, ele quer um teste que ele vai fazer em cada um dos elementos. E o teste poderia ser o teste que eu quisesse. Ei, me retorna aí um número que seja entre 5 e 15. Me retorna aí, eu estou buscando um aluno, um aluno que tenha mais de 22 anos. Isso é um teste. Um predicado, ele retorna ou verdadeiro ou falso. No caso aqui, a busca é a mesma coisa que eu fiz. Só que, ao invés de buscar por valor, eu estou buscando por critério. E o meu critério aqui é, me retorne a posição do primeiro número que seja positivo. Pode ser que ele não exista? Sim ou não? Pode. E se ele não existir? Como é que eu comunico que não encontrei? O que é que eu retorno? Menos 1. Ele quer a posição. A posição é menos 1. Ok? Então, ó. É se eu quisesse saber só se ele existe ou não. Só que aqui eu não quero saber se ele existe ou não. Eu quero saber onde está o primeiro elemento positivo. Aqui eu estou dizendo o primeiro elemento positivo. Mas o meu teste poderia ser qualquer coisa e não ia mudar o algoritmo. Não ia mudar o algoritmo. Encontre, sei lá, tal coisa. Ó. E vai ser muito parecido com as coisas que a gente está fazendo aqui. O if tem que ter índice, porque eu quero saber de posição. Mas agora, como seria o meu teste? Começando em zero. I menor do que length. E mais, mais. Qual é o meu teste? Ele não quer um número positivo? Então, o que é que eu vou testar? Não. Não é par. É positivo. Se for maior do que zero. Se maior do que zero, o que é que eu faço? Retorno o quê? Não. Ele não quer saber se existe. Ele quer saber onde está. Retorno ele. Quando é que eu sei que não existe nenhum valor positivo? É um else? Não. Quando ele sair do for. Se eu sair do for, eu tenho certeza que ele não caiu no if. Mesma coisa do critério dos dois. Oi. Eu quero saber como é que eu saberia que o que ele está buscando é se o número é positivo ou não é positivo. Porque eu pulei a descrição do problema. Para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu pulei a descrição de todos os problemas. Mas lá na descrição do Estressado Zoom, tem explicando o contexto. que como o nosso tempo estava um pouquinho curto e eu queria ver tudo hoje para deixar tudo em um vídeo só. Aí eu pulei e já estou dizendo para vocês o que é que ele quer. Mas o pessoal é só para a gente entender os tipos de função de vetores. Exatamente. As implementações de busca. Aqui a gente está fazendo só algoritmo de busca. Você percebe que todos eles são muito parecidos? Tem uma sujeirinha a mais em cada etapa, em cada degrauzinho. Tudo bem? Uma sujeirinha a mais em cada degrauzinho. Mas você vê que eles têm... Não, a gente vai fazer para o Estressado Zoom e 2. Não sei se a gente faz para o 3. Talvez a gente faça para o 3. Porque... Não, eu acho que é muita coisa. Não, é porque é o contexto. Todos esses exercícios, eles são baseados num único contexto. E o contexto é assim. Qual é o contexto? As pessoas que estão fazendo um experimento social, eles entram numa fila. Então, eu tenho uma fila de pessoas. As pessoas do experimento podem ser homens ou mulheres. E eles têm uma pulseira que mede dinamicamente o nível de estresse. Entendeu? E aí o nível de estresse... Foca, 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 foca. Começa de 1, que seria o mínimo, até infinito. O cara está putaço da vida. Está full pistola. Entendeu? Então, é isso. Só que aí, para diferenciar no vetor de inteiros o que são homens e mulheres, a gente tem a representação de homens como valores positivos e mulheres como valores negativos. E aí, por exemplo, aí a gente consegue fazer um monte de perguntas. Exemplo, encontre um homem com estresse 50. Significa que eu tenho que procurar qual o valor? O valor positivo. O valor 50. Se eu perguntasse, encontre... Me devolva a lista de pessoas que têm estresse menos de 20. Seria tanto valores abaixo de 20... Menos 20 e 20. Então, o contexto dos estressados é esse. Por isso que ele tem esse nome. Porque aí a gente consegue fazer um monte de manipulações de lista com esse contexto. Aqui seria a pergunta de qual é o menor elemento da lista? Ou seja, qual é a mulher mais estressada? Mulheres não são valores negativos? Então, se eu quero o menor elemento, eu quero a mulher mais estressada. Menos 100 e menos 200. Quem é o menor valor? Menos 200. É uma mulher mais estressada do que o menos 100. Entendeu? Então, aqui eu estou perguntando qual é a mulher mais estressada. E é o que a gente vai caçar. Para caçar a mulher mais estressada, eu tenho que varrer a lista toda procurando o menor elemento. Pode ser o maior elemento também. Tudo faz. Agora, a gente entra nos outros dois exercícios da lista, que a gente chama de exercício de otimização. Diferente dos primeiros que era busca, achei e resolveu, esse daqui é diferente. Se eu entrasse na sala e tentasse descobrir a idade do aluno mais, não, a altura do maior aluno da sala. Eu não tenho como bater o olho e saber quem é. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou perguntar para o primeiro. Meu filho, qual é a sua altura? 1,73. Aí eu anoto. Elemento zero tem o quê? 1,73. Aí eu vou para o elemento um. Elemento um, você é maior ou menor do que o 1,73? Eu tenho o 1,70. Beleza? Então, quem está ganhando? O zero. Elemento dois, qual é a sua altura? 1,80. Então, agora o que acontece? Você esquece isso daí. Eu esqueço esse e esse cara aqui, o elemento dois, passa a ser minha nova referência. Então, aqui é um jogo de busca, de atualização da referência. Eu tenho que passar pela minha lista toda e sempre que eu achar alguém melhor, eu atualizo a referência. Poderia ser o menor, poderia ser o maior, poderia ser o mais próximo de zero, poderia ser o elemento. Não interessa. O que eu tenho é um processo de otimização. E nesse processo de otimização, eu estabeleço uma referência e saio testando todos os outros. Achei alguém melhor, o que é que eu faço? Atualizo a referência. Achei alguém melhor, o que é que eu faço? Atualizo a referência. Tem como eu sair agora no meio do laço? Não. Que eu só sei quem é o melhor de todos, depois de eu ver todos. Aqui eu também quero a posição do melhor elemento. Então, como é que vai ter que ser o meu laço? For, let igual a zero, i menor do que vet.lenf e mais mais. Só que aqui eu tenho mais umas sujeirinhas. Faz sentido eu perguntar a altura do... Eu quero a posição do aluno mais alto de uma classe vazia. Qual é a posição do aluno mais alto de uma classe vazia? Não faz sentido. Não existe isso. Então, o que é que a gente retorna? Menos um. Então, se não tem com quem procurar, não tem como dizer... Não tem, não tem. Beleza? Então, o primeiro teste que a gente vai fazer é... Como é que eu sei que a minha lista está vazia? Se o meu length for igual a zero, então o que é que eu retorno? Menos um. Beleza. Agora a gente vai para o algoritmo de otimização. Se eu chegar na linha 37, qual é a certeza que eu tenho? Que tem alguém. Então, existe pelo menos uma pessoa. Se existe pelo menos uma pessoa, eu vou pegar essa pessoa e dizer que ela é a minha referência. Porque eu tenho que começar com alguma referência. Beleza. Então, a minha referência vai começar sendo o elemento de qual posição? Zero. Eu tenho que guardar a posição, porque no final eu tenho que devolver a posição. Guardar a altura não é suficiente para mim. Eu tenho que saber onde está o meu melhor elemento. Eu uso o termo melhor porque não interessa o que é que eu estou otimizando. Eu posso estar otimizando qualquer coisa. O algoritmo vai ser o mesmo. Se esse cara for melhor do que a minha referência, ele se torna a minha referência. Beleza? O aluno que tem o maior pé, não interessa. Esse daqui é melhor do que o outro? 44? Beleza. Ele é a nova referência. 46? Ele é a nova referência. E por aí eu vou rodando todo mundo. Qual é o teste que eu faço agora aqui dentro? Estou passando elemento por elemento. Se a minha referência é o zero, eu preciso olhar o zero de novo? Não. Então, eu vou começar de quem agora? Do 1. Aí eu pergunto para o 1. Você. Eu não quero o menor elemento? Então, qual é o meu teste? Você é melhor do que a minha atual referência? Se ele disser que sim. Oi. Oi. É porque eu estou fazendo uma busca por posição. Se você quisesse deixar isso daqui melhor, você poderia ter feito assim. Posição da referência. Só para ficar mais explícito. Mas isso aí serve só tanto para buscar o menor número quanto a posição do menor número? Qualquer coisa. Talvez a posição já não vai ser o i? Não, tudo bem. Mas você tem que deixar anotado, conforme vai passando pelo i, qual é a posição da melhor pessoa. Atualmente, a melhor pessoa é o índice 5. Eu estou no índice 17. Ei, você é índice 17. Você é melhor do que o índice 5? Se sim, quem é a minha nova referência? É o 17. É a primeira posição do vetor. Por que eu estou pensando em posições? Porque se eu tenho a posição, eu tenho o valor. Mas se eu estivesse trabalhando com o valor, no final eu ia saber o valor do menor elemento. Mas o que eu quero não é o valor do menor. O que é que eu quero? A posição. Então, eu tenho que anotar a posição. Eu tenho que colocar aí o vetor mais chato para poder dizer que é o melhor. Então, aqui é a posição do meu elemento de referência. Eu começo imaginando que o melhor é o primeiro. E aí eu saio testando um por um, atualizando quem é a posição do meu melhor. Olha o teste. Se esse cara que eu estou olhando é melhor, porque no caso aqui a minha otimização é pelo menor, se ele é menor do que a referência, ele se torna a referência. Estamos de boa? Sim. Referência agora é 17. 18, você é melhor que 17? Não. 19, você é melhor do que 17? Não. 20, você é melhor do que 17? Sim. Então, a referência agora é 20. Terminei o vetor. Eu tenho aqui anotado quem foi o melhor entre todas as pessoas que eu testei. Isso. Eu posso utilizar a posição para, tipo, vistas que não são vetores? Tipo, qualquer coisa. Por exemplo, a diferença é que você vai ter que adaptar estruturas não lineares, não trabalham com índices, trabalham com iteradores. Mas isso é para outro papo. Não, mas a lógica é uma lógica. A lógica é a mesma. A lógica é a mesma para qualquer tipo de busca. Para qualquer tipo de busca. A cada elemento da lista, ele vai perguntar se esse elemento, esse elemento, é o cara que eu estou navegando na lista, é melhor, ou seja, no caso aqui, menor, do que o elemento que eu tenho como minha referência do melhor. Se for verdade, aí atualiza. Se eu estivesse procurando o maior elemento, o que é que ia mudar no algoritmo do outro? Só aqui. Se eu estivesse procurando o elemento mais próximo de zero, eu ia subtrair os dois e tirar o valor absoluto. Subtrair esse, o valor absoluto desse é menor que o valor absoluto desse. A função não importa, o algoritmo é sempre o mesmo. Esse if só quer dizer, se você está falando melhor, melhor, se é melhor, o melhor é variável, digo que é melhor, aí, né? Está aqui. O melhor seria isso. Por que que melhor? Porque aqui eu quero saber o menor elemento. Tudo bem? Quando é que eu sei quem é o melhor elemento? Quando eu chegar no final. Posição da referência. Eu anotei aqui e fui atualizando conforme eu caminhava, onde está o melhor elemento. No final eu tenho isso anotado. Professor, foi o nome desse tipo de problema? Isso daqui, os três primeiros foram algoritmos de busca. Esses dois aqui de baixo são de otimização. Porque eu estou procurando o melhor caso que resolve o meu problema. Agora vamos para o último, que eu disse que era o mais capcioso. Ainda tem alguma gotinha de gasolina no miolinho de vocês? Só o suficiente. Vamos. Bora, para a última sujeirinha. Nesse caso, aqui, foca pessoal o último esforço, vai. Nesse caso aqui, eu podia dizer que o primeiro já era a referência. Só que se a minha pergunta fosse, eu quero a posição da menina mais jovem da sala. Porque talvez não tenha nenhuma menina. Se ninguém der um match no meu critério, mesmo que tenha um monte de gente... Na verdade, ou eu faria dois laços no meu vetor, ou eu poderia fazer uma pequena variação aqui. Na verdade, é uma otimização com condição. Eu não quero só saber a pessoa mais jovem da sala. Porque todos estariam na jogada. Eu quero saber a menina mais jovem na sala. Então, eu tenho que fazer um filtro, porque eu só vou comparar mulheres. E dentro desse filtro, eu vou fazer uma otimização. Então, vamos entender aqui como é que seria o nosso teste. Agora, eu nem preciso disso. Eu vou começar imaginando que a minha referência é menos um. Beleza? Eu não lembro se ele quer saber o menor valor... Ah, aqui ele está buscando, na verdade, o homem mais tranquilo. O homem mais tranquilo é o menor valor acima de zero. Acima de zero não é homem? Então, o homem mais tranquilo é o menor valor acima de zero. Então, a primeira coisa que eu testaria... Antes de comparar... Eu não posso comparar diretamente, né? Qual é a primeira coisa que eu vou testar antes de fazer uma comparação? Se ele é homem. Será que esse cara é positivo? Beleza. Esse é o primeiro teste, tá? Beleza. Só que... Isso daqui não faz sentido sempre. Será que eu... Na primeira pessoa, eu não tenho com quem comparar. Concorda? Na primeira pessoa, eu não tenho com quem comparar. Então, o meu teste seria... A pergunta é... Quando é que um homem é a nova referência? Beleza? Ou quando ele for o primeiro. Se ele é o primeiro, ele é a referência. Eu não estou procurando o homem mais tranquilo. Na hora que eu achei o primeiro homem... Eu vou comparar ele com alguém? Não. Ele é homem. E eu não tenho referência, então... Ele é a referência. Se eu já tenho referência, o que é que eu tenho que fazer? Comparar as referências. Então, aqui eu poderia reescrever esse código da seguinte forma. Se eu não tenho referência, se a posição da referência foi igual a menos um, ou ele é melhor do que a referência? Achei um homem? Ok. Existe referência? Não. Então, ele vai ser a nova referência. Achei um homem? Sim. Existe referência? Existe. Aí vai para o ou. Aqui é um ou. Ou não existe referência, ou ele é melhor do que a referência. Então, no português é a pança da gente entender. Em que caso ele é a referência, ele se torna a referência? Quando não existe referência, ou ele é melhor do que a referência. Se isso acontecer, ele se torna a referência. Não é ok. Mas só é ok porque a gente foi construindo etapa a etapa. Entendeu? A gente foi dando um monte de pequenos passos para chegar no final e poder... E poder ter os parabéns do Saitama. Júlio, vem, meu povo. Eu sei que a aula hoje foi difícil de digerir. Porque tanto teve conteúdo como teve... Como teve a apresentação do Codespace. Então, não é todo mundo extremamente saturado. Mas, vocês precisam estudar esse conteúdo para a semana que vem. Fazer, refazer, refazer, estressados. O nosso teste da semana que vem vai ser com esse daqui. Então, o que a gente levou aqui 50 minutos, entre muitas paradas e explicações, sua meta é fazer em 10 minutos ou menos. Um. Fazer e refazer e refazer. Eu faço a frequência amanhã, tá? Vocês podem ir. Eu faço a frequência amanhã. 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 Obrigado.